E o Pedro tá ofendidinho aí? E o Pedro tá magoadinho? Porra, o cara que é pra tá magoado tá de boa e o Pedro tá chorando, cuzão. Não, o Pedro tá aqui com a gente, o Pedro tem todo o direito de opinar e falar o que ele quiser. Não, você tem o direito de ficar bravo. Ele tá sentindo nossas dores. Você tem o direito de ficar bravo. O Pedro tem mais é que jogar no MySky. Eu tô cagando, velho. Tô jogando aqui o Overwatch que eu gosto também. Quem tem que ficar pendente de receber o celular não sou eu, caralho. Mas eu tô aqui. Os caras perdem o amigo, mas não perdem a piada nesse PS, cuzão. Tá perdem o amigo, perdem o celular, mas não perdem a trolladinha. Por muito menos o 3K e o David Jones não colam mais aqui com nós. Não entram mais aqui, não estão mais. Porra, a gente foi fazer com o Duda hoje, mano. Aí a irmã do estéreo foram lá e que aguentaram na live da irmã do estéreo o que ia ser. Aí ela falou, mas ela até não conseguiu fazer com o Duda. Puta que pariu. Isso é um ban. Isso é digno de ban aqui na live. É, isso aí é triste. Essa russa porca aí é uma merda, velho. É, concordo. Valeu. Nossa senhora, um carrinho que não parkour aqui, cuzão. Olha, tô vendo a hashtag, volta o ratão na live, assim. Isso é um louco. É um louco que tá tentando muito. Só mais 5 segundos. Eu mandei um convite pra ele, ele não veio. Eu acho que merece de like na live. Não, aí depois eu tô fazendo... Dá like na live aí, galera. Dá like na live. Porra, tô no colo aqui. Agora eu tô jogando com o Silvão, caralho. Por que não faz essas coisas? Filha da puta. Tá todo feliz aí que eu vou jogar Overwatch. Finalmente. Não, não tô conseguindo jogar Overwatch. É feliz pela companhia que eu estou aqui no Overwatch, né? Não pela... Ah, socorro, caralho. Miei muito a edge. O jogo dá igual. Até no Maze Sky jogaria aqui com o pessoal. Socorro, mas aí você tá apelando, né? O Termite tá vindo aqui, ó. O Termite tá vindo aqui, ó. Tem Maze Sky também, não. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, eu não vou me trocar tiro aqui, não. A cada dia o Drizzy chega mais perto do limite da zoeira. Ah, mas deitei o Termite e morri, velho. Porra, jogo bugado do caralho. Cara, o maluco tá atrás da gente toda hora, velho. Eu não tô entendendo isso. Olha isso, nem me acertou. Vai tomar um cú, mano. Tá deitado o Termite, mas vai viver. Caralho. Olha a escada, cara. Não, a porta tá aberta aí? Não. Tá não, tá não, tá não. Tá não. Porra, mano, que bugado aqui, velho da puta aqui, mano. Aí, Drizzy, vai vir por ali, Drizzy, vai vir por ali. Aí, tá aí no cantinho, tá vendo? Boa, caralho. Assessor, cadinha com o preparado? Caralho, mano, esse Lúcio é impossível. Tem que ficar daqui, ó. Acho deles é chato pra cacete, mano. Caralho, mano. Que Lúcio é o mais chato, velho. Olha, tem dois na porta, dois na porta. É, Blackbird. Olha o nosso Reaper. Boa. Olha o nosso Reaper. Foi a Ashe, foi a Ashe. Galera, essa lá tá na merda. Tem mais um, tá na direita da porta. É aquele que a gente tá direita da porta. É o Blackbird, eu acho. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. Aí, boa, amigo. Porra, ninguém foi pro ponto. Porra, eu tava quase chegando no ponto. Esse era o que tava na escada, porra. Vamos lá, galera. Ele tá aqui, ó. Tá na escada ainda. Desceu, desceu aí. Eu tô ficando meio confuso, eu sou a Cal de vocês, achei. Tá no bombeiro, tá no bombeiro. Porra, que a gente tá aqui, tá com eles na conta, com eles, aqui. Nossa, cara. É, peraí. Aí, boa. Alguém muda o nome da Cal aqui, só pra Cal dos Filhos da Puta. Não, o ratão quer ficar com a gente. Alguém só muda o nome da Cal aí, pra Cal dos Filhos da Puta, então. Tá errado. Os caras tão brigando pelo rato, é isso mesmo? Eu quero o rato, o rato é meu. Ô, rato. Ficou sozinho lá, numa sala só aí. Ô, rato. O rato quer ficar com a gente. Porra. Porra, o que que tá rolando? Você quer ficar com a gente. Eu tô não fazendo você aqui, hein? Eu tô disputando você aqui. Ô, ratão. Burrão, hein, ratão. Tô te chamando pro jogo aqui. Porra, a gente te mandou convite pra caralho, ratão. Tá jogando com aleatório agora. Mas eu não tava no jogo, mano. Se você tivesse dado o DM... Não, agora é pra jogar... Ô, rato, a gente tá aqui a sua coma agora. Concentração, ranqueada, entendeu? Vamos pegar um platininha pra você poder falar que usa hack. Então, eu tava querendo começar a jogar sério mesmo. Então, então vamos. Eu tava comendo sério, cara. Eu tava comendo sério. Eu sei, por isso que a gente tá te chamando aqui. A gente tá jogando sério também, porra. Perdemos um amigo aqui pra jogar sério. Mas eu tô saindo não. Os caras tão te puxando lá. Fala que você quer ficar aqui. Cadê essa putaria aí? O que? É o estéreo. Não é eu, mano. Eu puxei o rato pra ler. O rato quer pra cá, gente. Não, é o estéreo que brabo. Não tô bravo, não. Não, não. Eu tô calmo, mano. Eu fiquei chateado porque o nego tava xingando até a Thalita na live, mano. Eu fiquei triste pra caralho. O cara é babaca, pô. Você trabalha com a internet e tá chateado de levar rage? Eu sei, mas eu fiquei... Não é rage, cara. Eu fiquei triste com os inscritos, mano. Pra que isso? Não, matchbox não é inscritos não. Esse é filha da puta. Esse é nego sem família. Ah, porra. O pessoal todo lá no chat conversando, tudo xingando. Deu um tiro em alguém. Desculpa aí, querido. Caralho, quem já levou metade do tiro dos caras lá? Ah, aí tem choque. Ah, Riona. Eu derrubei. Deu um cara de frente à porta aí. A Valc, ele tá na minha frente. Quer ajudar, 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 ajudar. Só tem a Valc, o outro tá caído. A Valc tá na escada. Ah, mano. Aonde, aonde foi isso? Entra, entra. Ela tá em cima, ela tá em cima na escada. Tá em cima. Eu tirei metade da vida dela, mano. A Valc tá brincando o outro. Entra lá, entra lá. Ela pode vir pela garagem, mano. É um agente das forças inimigas. Pode vir pela garagem, alguém pegou um bombeiro aí. Tô bombeiro, tô bombeiro. Tô bombeiro. Maté. Essa voz do Yona, o Yona nem tá aparecendo ele. Galera, só que essa voz estranha é o Yona, tá? Tô triste, velho. A voz do Yona. Também? Pô, hoje eu fiquei... Você tá falando do Nextel, mano? Mas, Terinha, a gente tem que ser frio, cuzão. O meu vídeo lá do... O meu vídeo lá do... O meu vídeo do... Do assalto lá que a gente fez zoando, velho. Nossa, minha namorada parou de ter os comentários, velho. Ficou traumatizada. Eu nunca li tanta merda na minha vida. Sabe, pra que isso? Aí, aí... Então, aí, tipo assim, o... Aí falou, chama o rato, chama o rato. Eu falei, porra, como é que eu vou mandar na vida do cara? Aí, galera, ah, vamos dar dislike até o rato chegar. Porra, se o rato nunca chegasse... É, deixa eu dar dislike, pau na bunda. Ah, eu sei. Eu não deleto a live depois, sério. Qual a diferença de ter like em live, pô? Não, mas aí eu ia deixar a live, né? Ah, daí dessa vez você ia deixar. Não, a outra eu também deixei. Mano, você tá fazendo o seu conteúdo. Grande 95% da galera tá curtindo. Foda-se, deixa os caras falar nada. É, mano. Vamos... Vai embora, cuzão. Vai lá assistir a porra que quiser. Tem todo mundo aí. Tem zangado, tem Edu, tem Monark, tem Venom. Tem todo mundo. Tem content, tem tretanil. Tem a porra toda, nego vende, meu saco. Foda-se, mano. Fica aqui quem é que eu acho, velho. Tá na janela ali, cara. Quer ver vídeo? Quer se divertir? Vem aqui. Agora quer chorar, mano? Não tem paciência, não, cara. Mas é que se foda. Foda-se, não. Foda-se, não. Foda-se, não. O cara faz um conteúdo maneiro. Ah, toma no cu. Ah, pô na chuleta. Deixa os caras falar merda, cuzão. Alguém tá de shotgun. Ah, mano. Eu não consigo... Mano, eu não consigo levar ninguém de frente, cara. Tomando pro teclado. O teclado tá brilhando. Tá os dois aí. Tá os dois aí. Levei um pela escada aqui. Não acredito que a gente vai perder, mano. Oxi. Já, a gente vai ganhar, pô. Também mais aqui. Dois quitaram já lá. Aqui não houve. Tá jogando a formada. Aí o gatão não tá, né? Qual o cara tá aqui, mano? Onde ele tá? Esse é um inimigo. Puxos. Tá friando. Ah, para, mano. Alguém consegue pegar a câmera e marcar ela? Eu tô com um C4 ainda. Que isso? Eu tô tentando pegar ela no pulso aqui. Tá lá. Tá tudo aberto aqui, mano. Vou puxar essa porra aqui. O que vocês estão puxando o ratão aí? É meu. Ele quer ficar aqui. Ai, desculpa. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Ouço drones. O ratão a gente vai perder aqui. Que perder o quê, pô? Quase levei um aqui de Pedro aqui. Twitch, Drizzi. Veio da onde? Veio daquela porta que tá com a velha de aberta ali. Levei um risquinho. Ô, Drizzi, tem dois corpos aqui nessa sala ali. Acho que tá na tua esquerda, hein, mano. Uma vez pra ele entrar, mano. Não vou dar cara, não. Foda-se. Na frente. Na frente do negócio? Na direita da porta. Não, 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 não. Não é B, porra. Batando muito tempo pra acabar aí. Vai demorar um pouco. É, dois rounds. Passou também na janela, só não dá cara, mano. Tá vendo, tá vendo a direita. Boa, caralho. Boa time, porra. Mano, eu tenho que parar. Eu tenho que usar o bagulho do sensor, mano. Eu não aperto um, eu espero o delay. Ô, Drizzi, eu vi um comandinho ali pra mudar, mas eu não sei direito ainda, velho. Depois eu vou com calma parar e olhar, só porra. Porque eu testei e não funcionou. Tinha ali uma opção de mudar, mas não mudou, não. Eu tenho que testar com calma, só porra. Ô, eu vou de termaitão. Eu precisava de um tete, né? Eu vou de tete, faz tempo que eu não jogo com essa porra. Ah, deixa que eu vou então. Vai do que você gosta, hein. Vai de... Eu vou de buck. Buck? Eu tô jogando tanto esse jogo, que eu tô naquela fase de enjoei de tudo, tá ligado? Pior que eu agora, depois, fui vários hacks, colocaram essa atualização do Brasil. Eu tô mais insiado ainda, porra. Continuou, puxado, continuou, puxado. A questão é que eu tô jogando todo dia pra caralho, mano. Porra, mano, deixa eu te falar com o cara, dois segundos aqui no time, velho. Tira, 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 pode tirar, pode tirar. Tira, tira o admin do Pedro, tira o admin do Pedro. Vai, 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 vai. Mas tira, 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 tira. Aí, boa, 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 boa. E aí, puxa ele pra cá agora, puxa o Pedro pra cá. Deixa ele aqui, deixa ele aqui alguém, puxa ele pra cá. Aí, 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 boa, boa. Fala aí. Porra, mano, eu acho que tá querendo ver o negócio com o cara. Vai ficar de cachilho. Fala, não, agora vai ficar aqui com o Rizer. Eu tenho que combinar o seu card e o R$5. Eu jogo nos dois jogos. Ao mesmo tempo, caralho. Eu vou gravar, eu vou gravar. Já abri os dois aqui, eu tô com os dois abertos. Eu vou gravar nos dois. Não, Ratão, então não vai jogar com a gente, não. Então vai jogar só o R$5. Se você quer jogar dois, vai jogar só o Overwatch. Sai daqui. Mano, dá pra jogar nos dois. Não, vou até dar mod pro Pedro de novo pra ele puxar você. É, pode puxar ele. Por favor, deixa eu gravar assim, mano. Não, não vai. Não, não vai falar. Não, deixa eu atuar agora. Ah, porra. Chama o Dudu aí. Não dá, sabe por quê? Porque o tempo de... Ah, o que que é isso? Ficar lá é muito pequeno. Eu não vi esse cara, mano. Ele me viu. Olha que merda. Que pariu. Tá embaixo na escada. O Jäger tá levando geral, mano. O Nap, eu acho que ele desceu. Ele me matou e desceu. Nossa, filha. O Jäger me matou e desceu. Olha, eu vou dar lá. Ah, olha isso. Os caras não... Tá onde? Tá no bombeiro. Escutei se arrombando. Pegou o cara aí, ó. É mesmo, Driz. Quem tá com a maleta? Ah, tá lá. Driz, ele deve tá na direita lá, cara. Ele tá correndo a maleta. É isso. Eu vou dar um... Não vou dar um... O Sterling chegou aí. Sterling, cobre a porta aí. Isso, cobre o bombeiro. Cobre o bombeiro. Achou. Tá ali ainda. Foi pro bombeiro. Tá no fogo. Tá mirando a porta do bombeiro. Vou espontar ele. Voltou pra lá do seu dono. Ele tá em cima do drone. Ele tá em cima do drone. Ele tá seguro agora. Atrás do bombeiro. Tô espontando ele. Tô espontando ele. Essa Iona é outra pessoa. Tem outra voz aqui. Acabou. Alçou da cover agora. Ele tá lá ainda. Ele tá lá ainda. Mirado. Dá cara não. Dá cara não. Só ativa a cara agora. Tá no canto ali. Tá no canto, Driz. Da porta. Pois a cara agachou. Tá na frente da porta. Se varar agora, você tá com ele. Saiu. Saiu. Vai vir pra aí. Vai vir pra aí. Fiquei com medo. Boa, Driz. Nossa, e aí se recorre da arma do Bucky, mano. É muito alto, não. Por isso que eu não jogo a Driz. Fez um oito a arma, velho. Olha. Olha isso. Eita, não é. O que eu adoro é assim, mano. Tá muito louco. Caralho, que vitória, hein, time. Puta que pariu. Perfect victory. Driz e Ioninha fizeram como? Jogaram demais. Não é mais Ioninha. Vou mudar de novo. Não é mais Ioninha. É um morto. Boa, time. Deixa eu ver meu ranking. Como é que ficou. Tá ligado, gente, quando começa no YouTube, Pati? Sim. Tá todo tristinho. Falava mó pra dentro. Falava mó pra dentro. Aí a gente pensava que a gente era o microfone merda que a gente usava. Ioninha a prova disso. Tchau, 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 tchau.